Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, dos versículos 4 a 8. E essa passagem fala o seguinte. Por que Deus ordenou, dizendo, honrai teu pai e a tua mãe? E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócrates. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Semana passada, nós começamos o estudo dessa passagem. Quando os discípulos de Jesus não lavaram as mãos para se alimentar. E aí os fariseus, os seguidores lá do judaísmo que estavam lá, vieram e questionaram Jesus. E aí Jesus dá essa resposta, jogando, claro, para eles, uma maneira de retrucar eles, mostrando que eles que se diziam seguir a tradição, e com essa mesma tradição que seguiam, eles estavam inviabilizando o próprio mandamento de Deus. Porque o mandamento de Deus diz, honrai pai e mãe. E eles usavam de um artifício, que era oferecer todos os seus bens a Deus, todo o seu dinheiro a Deus. E com isso eles ficavam livres de ter que sustentar o pai e a mãe na velhice. Porque é só de pensar o seguinte, dois mil anos atrás não existia aposentadoria, não existia plano de aposentadoria privada, nem do governo, não tinha nada disso. O indivíduo, ele trabalhava a vida inteira para sustentar a si e a sua família. E quando ele ficava velho, o que a lei dizia? Que os filhos deveriam sustentá-los. E aí os mais abastados começaram a usar desse artifício, que era liberado lá pelos escribas e pelos fariseus, para não ter que dar nada aos seus pais. Digo essa passagem, um crime que se fazia com os pais. Porque deixava os pais sem sustento para tentar ficar com o dinheiro todo para si. Vamos lá, a primeira palavra-chave de hoje é a oferta. E a oferta sob a lei. Os sacrifícios, gente, ordenados sob o pacto da lei, apontavam todos para Jesus Cristo e seu sacrifício, ou para os benefícios que resultavam desse sacrifício, conforme está em Hebreus, capítulo 8, versículo de 3 a 5, e capítulo 9, versículo 9, capítulo 10, versículo de 5 a 10. Assim, como Jesus Cristo era um homem perfeito, todos os sacrifícios animais deveriam ser espécimes sadinhos imaculados. Está em Levítico determinando isso no capítulo 1, versículo 3 e no versículo 10. E no capítulo 3, versículo 1. Tanto os israelitas como os residentes forasteiros, que adoravam a Jeová, a Deus, estavam incluídos na apresentação das várias ofertas. Isso está em Números, capítulo 15, versículo 26 e 29. Então, a gente começa a ver que as ofertas tinham regras estabelecidas. A gente vê lá em Levítico, já diz, lá em Números também diz. Havia vários locais no Velho Testamento onde nós vamos encontrar as regras estabelecidas para essas ofertas. E aí, as ofertas eram oferecidas todas em nome do Cristo, que deveria vir, que seria puro. Então, as ofertas deveriam ser usadas em animais puros, imaculados. Toda uma gama de coisas que, no fim da história, só favoreciam ao comércio existente dentro do templo. Porque, no templo, o indivíduo levava o seu animal para oferecer, que ele tinha que fazer as suas promessas e os seus sacrifícios anuais lá de tanto tempo, ele tinha que fazer. Quando ele chegava lá, o animal dele era rejeitado, porque diziam que não era um animal puro, nem imaculado. E aí, o que acontecia? Esse animal ficava lá e eles vendiam outro animal para a pessoa, e a pessoa, para comprar, tinha que pegar o dinheiro que ela tinha, cambiar o dinheiro para o dinheiro do templo, e o câmbio era sempre prejudicial às pessoas, e aí ela comprava o animal. E esse animal que ficava lá, eles se separavam e vendiam para o próximo. Aquele que eles disseram que não era puro e que não era imaculado, passava a ceia e vendiam para outro. Então, era toda uma gama de jogo desonesto, podemos dizer assim, que ocorria dentro do templo. Por isso que Jesus, quando vai no templo, ele derruba lá, joga por terra lá a banca dos cambistas, dos vendedores de animais, e Jesus fala que a casa de Deus era uma casa de oração e não de comércio, já começou por aí. E a gente vê que ainda hoje, muitas instituições vivem em torno do dinheiro da religião, mesmo Jesus tendo condenado isso. Mas isso não nos compete aqui discutir. Segunda palavra-chave, Isaías. Era um profeta, filho de Amóis, não um profeta Amóis, um outro Amóis. Serviu em Judá e em Jerusalém, nos dias do reis Uzias, Jotão, Acais, Ezequias de Judá. Isaías, capítulo 1, versículo 1, dá essa relação. Os reis Peca e Oséias governavam o reino cententrional de Israel, que findou em 740 da Era Cristã, durante a época do serviço profético de Isaías. Miquéias, Oséias e Oded eram profetas contemporâneos seus. Isaías, evidentemente, começou a profetizar depois de Oséias e antes de Miquéias. A gente consegue enxergar isso lá na segunda crônica, no capítulo 28, versículo 9, em Oséias, capítulo 1, versículo 1 e em Miquéias, capítulo 1, versículo 1. A gente consegue situar Isaías para entender quem era esse profeta que Jesus cita nessa passagem. Tem o livro de Isaías, que é um livro que exalta de forma notável a Deus, como o santo de Israel, aplicando essa expressão a ele num total de 25 vezes no livro. O livro também aponta, é um livro que está do Velho Testamento, gente. O livro também aponta como inequívoca clareza o Messias ungido de Deus, que é o Cristo, por meio de quem viria a libertação do povo de Deus. As pessoas pensam numa libertação física, mas é uma libertação espiritual, um outro nível de libertação. Já o primeiro versículo do livro de Isaías identifica seu conteúdo como a visão de Isaías, filho de Amóis, que ele observou referente a Judá e Jerusalém. Foi a primeira profecia que está ali relatada. Assim, embora o livro contenha declarações proféticas concernentes a muitas nações, elas não devem ser encaradas como coleção de pronunciamentos desconectos relacionados com essas nações. Em vez disso, constitui uma série de profecias que tiveram um efeito direto sobre Judá e Jerusalém. Essas profecias tiveram, no decorrer do tempo, um efeito muito significativo nessas duas cidades. Então, já conseguimos aqui entender as duas palavras principais disso. E agora vamos para o estudo em si. Honrar pai e mãe. É uma citação do Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. E diversas citações da literatura judaica mostram que os judeus enfatizavam muito essa lei de honrar pai e mãe. Entretanto, como sempre, a lei subentende mais do que obedecer aos pais, enquanto se é jovem, incluindo também o suprimento das necessidades da vida, caso venham a necessitar disso, sempre respeitando a posição que eles merecem. A literatura judaica afirma que o quinto mandamento é um dos mais importantes dos dez, dizendo que significa honrar a teu pai e a tua mãe. O que significa isso? Eles estão sempre... o judaísmo sempre questionava. O que significa isso? Porque era uma passagem extremamente importante. Eles falavam... Os judeus também contavam com outra regra justa, que dizia o seguinte... Quando o pai de um homem tem dinheiro ou propriedade e o filho não, este deve ser sustentado por aquele. Mas se o pai nada tem, e ele, o filho, deve sustentá-lo de seu próprio bolso. Então, desobedecer a qualquer dos outros mandamentos não condenava a pena de morte. Isso é interessante a gente observar. Mas desobedecer a esse quinto mandamento poderia produzir esse resultado, o que ilustra a importância desse mandamento. Na literatura judaica, a importância do quinto mandamento é reconhecida de modo geral. No entanto, era justamente esse o mandamento que negavam com a sua tradição, conforme vemos na explicação dada nos versículos seguintes, que Jesus vem enfatizando ali, dizendo que eles deixaram de cumprir o mandamento para ficar com o dinheiro para si. Que está lá. As regras do velho testamento são muito claras. Que o filho que tem dinheiro e o pai não tiver, ele deve sustentar o pai. Na velhice, gente. Durante a vida, na velhice. Então, era muito mais do que honrar pai e mãe. Ia muito além disso. Ia dar o sustentáculo também ao pai e à mãe. No seu momento de cair fisicamente, de ficar adoecido, de ficar já velho, que não conseguisse mais trabalhar para ter seu sustento, ficava a critério, ficava sob a responsabilidade do filho tomar conta do pai. A tradição dos anciãos. E assim, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição, disse Jesus. Alguns rabinos, como Eleazé, reconheciam que os deveres para os progenitores são mais importantes que qualquer regra tradicional. E, de fato, mais importantes que todos os outros mandamentos. Ele, aliás, era um dos rabinos importantes daquela época. Ele falava isso. Porém, a maior parte das autoridades achava que os votos, até mesmo aqueles que fossem incompatíveis com esse quinto mandamento, deveriam ser considerados acima de qualquer coisa a ser cumprida. Você vê o que criaram esses votos para poder fugir de um mandamento de Deus. Isso é uma coisa que está ali. A linguagem empregada por Marcos, que é o paralelo dessa passagem, nesse ponto, ainda é mais severa. Ele fala o seguinte. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição, e validando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitiste, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Está em Marcos, capítulo 79, versículo 13. Vossa, tem que sempre lembrar isso, é um termo enfático, e que, nesse caso, contrasta com a palavra de Deus. A palavra de Deus ensinava uma coisa, mas a tradição judaica ensinava justamente outra, o contrário. Vamos fazer um pequeno intervalo, e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já, minha gente. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, que está no capítulo 15, versículo de 4 a 8. E a passagem diz o seguinte. Porque Deus ordenou, dizendo, Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldicera o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós, dizeis, qualquer que disser ao pai ou a mãe, é oferta ao Senhor, ou que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidaste, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo, Este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, uma passagem importante, onde Jesus está sendo bem firme, cobrando deles. E a gente vem aqui e já está estudando, já estudamos algumas palavras-chave, agora começamos a destrinchar as palavras do Cristo. Uma outra frazinha. Se alguém disser, lemos que para isentar-se da responsabilidade pecuniária para com seus pais, o filho tinha de dizer, tão somente corbã. Conforme está em Marcos, capítulo 7, versículo 11. Palavra que significa oblação, e se referia a qualquer oferta incruenta, dedicado ao uso sagrado. Pois, dizendo isso, prometia que seu dinheiro seria dedicado ao templo. Eles faziam isso, eles diziam que estava, e aí prometia o dinheiro dedicado ao... Não dava o dinheiro ao templo, mas se livravam de ter que sustentar o pai. Diversos intérpretes mostram que, agindo assim, não era necessário que o filho cumprisse esse voto, contando que tivesse o cuidado de não mencionar nada definido na forma da declaração, porquanto assim não teria prometido coisa nenhuma, ou pelo menos não teria designado a data de entrega da oferta prometida. Eles faziam uma oferta que era genérica, ela não era precisa. E aí aquilo ficava sempre por depois. Era para o futuro. Só que esse futuro nunca chegava. Parece evidente que alguns homens, sem as entranhas filiais, sem aquele amor filial, pagavam certa importância às autoridades religiosas, subornavam, a fim de escapar a censura por causa dessa atitude. Era o dinheirinho por baixo do pano. Ou pelo menos contribuíam para as autoridades, a fim de evitarem dar o que era justo aos seus pais. Dava um pouco para a autoridade para não ter que dar aos pais. Dava uma décima parte e deixava o pai passando perrengue. Também não é impossível que, entre os fariseus e escribas, que atormentavam, sim, Jesus, houvesse alguns envolvidos nas tais ações. Aqueles que estavam ali, Jesus, para ter falado isso, aqueles que estavam ali, deveriam fazer isso. E aí Jesus dá uma espetadinha neles, como ele diz. Quem são vocês para falar alguma coisa? Vocês que burlam as leis de Deus. E quantos de nós, né? Quantos de nós burlamos as leis de Deus? Quantos nós cometemos alguns desatinos e temos mil justificativos para dizer o porquê que fizemos isso? São coisas que são bem complicadas, né? E aí vamos lá. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 6, vemos que a tesouraria do templo tinha o nome de Corban. E qualquer judeu poderia pronunciar essa palavra imediatamente, ainda que de maneira vaga, já prometera suas posses ao Corban do templo, ou seja, a tesouraria do templo, assim evitando a necessidade de cumprir seus deveres filiais para com seus pais. E aí, ah, eu vou dar para o templo. Só que eu vou dar. Não tinha data estabelecida. Amanhã eu vou dar o dinheiro ao templo. Não, eu vou dar ao templo. O dinheiro que eu poderia usar para sustentar meu pai vai ser destinado ao templo. E ficavam livres de sustentar os pais e ao mesmo tempo não davam para o templo. Davam um dinheirinho, muitas vezes, para subornar os sacerdotes do local e deixavam isso assim. Aí Jesus chama eles de hipócritas. Hipócrita deriva-se do verbo que no grego significa replicar. Substantivo usado para indicar aquele que replica. E daí passou a significar ator. A base da ideia que os atores replicavam uns aos outros ao representar alguma peça. porque você representa um personagem. Então todos que fizeram aquele personagem replicam a mesma coisa. Finalmente a palavra passou a significar ator na vida real. E isso deu o termo hipócrita em seu sentido moderno. A palavra é empregada vinte vezes no Novo Testamento. Sempre nos Evangelhos Sinóticos. E sempre com mau sentido quando se fala em hipócrita. Lucas usou uma vez a forma verbal dessa palavra. está em Lucas capítulo 20, versículo 20. Com o sentido de fingir. As autorunidades profanavam a prática religiosa fazendo disso uma exibição teatral. Porque a verdade é que não obedeciam as leis que formavam a base autêntica da fé revelada. Fingiam o que estavam fazendo. Atraiam as multidões por sua espetaculosidade. Encorajavam os outros a praticar uma religião espetacular. Como se todos fossem atores. Mas era tudo para o público. Mas na vida íntima nada mudava. Na vida íntima ficava tudo do mesmo jeito. Então é por isso que Jesus está ali questionando. E aí a questão de não lavar as mãos. Havia muitas e diferentes regras que se aplicavam a qualquer situação da vida. Essas regras haviam aquelas que orientavam a lavagem das mãos. No princípio exigia-se que as mãos fossem lavadas antes das refeições. Foi o que eles vieram questionar. Com a passagem do tempo os mais velozes também começavam a lavar as mãos no decurso das refeições. O rito envolvia uma forma especial de lavar. Levantando as mãos e fazendo a água escorrer sobre os pulsos e daí os cotovelos. A lavagem antes das refeições exigia imersão total das mãos em água limpa. Especialmente guardada para essa finalidade. Olha só como as coisas se tornaram burocráticas. Semana passada eu já falei sobre isso. Eu estou hoje recordando para a gente entender essa passagem de forma mais clara. A gente vê como as coisas ganham um significado que na verdade não tem. Esse rito não tinha a ver com a higiene física. Mas eram reputados um tipo de higiene espiritual para eliminar o perigo do contato com gentios ou com coisas que causavam imundície cerimonial. Perigo que se multiplicou enormemente depois que os romanos dominaram a nação. Aí qualquer contato com o romano você ficava sendo considerado de alguma forma impuro. Aí você tinha que fazer a lavagem das mãos como se isso fosse o livramento de alguma coisa. A despeito do fato de essas coisas não nos parecerem tolices que a gente imagina isso. Poxa, uma tolice. Que regra mais tola sem significado. para nós isso pode ser assim. Mas para as autoridades religiosas e muitos entre elas situavam entre os ritos de maior importância da tradição. Então, Jesus replica para eles porque estão falando de lavar as mãos. Estão dizendo lá para Jesus estão questionando os discípulos por não terem lavado as mãos. Aí Jesus fala dos pais. Porque a lei diz na lei não tem nos mandamentos não tem que ter que lavar as mãos. Isso foi uma regra criada depois. Mas honrar pai e mãe tem. E aí eles questionam uma coisa que foi uma regra criada e eles mesmo desrespeitavam pelas tradições dele honrar pai e mãe. Você vê ofereciam a Corban Corban oferecia o templo mas ofereciam de forma que não tivesse em data estabelecida. E isso se perdia no tempo. Se perdia no tempo. E eles esqueciam de honrar o pai e mãe e não davam dinheiro ao templo. E aí claro por que o sacerdote do tempo não vinha e cobrava você prometeu por que você não dá? Porque aí havia o suborno. Porque naquela época já tinha o suborno. A gente vê hoje nas nossas autoridades o suborno as pessoas subornando alguém para passar a frente subornando para não ser multado a gente vê de vez quando explode na televisão escândalos processos de fiscais que levam dinheiro para não multar empresas que burlam as regras que botam os produtos fora das normas e tantas outras coisas isso tudo é feito da mesma forma que era feito naquela época um suborninho as pessoas fingem que não estão vendo. E aí como é que fica isso? A desobediência ao rito de lavar as mãos era muito sério e era julgado ante o sinédrio era julgado no sinédrio e a pessoa que não lavava as mãos podia ser excomungada da religião nunca mais poder entrar no templo você vê teve até um rabino que é o Akiba que foi encarcerado e aí encarcerado ele recebia uma cota de água para beber todo dia que era muito pouco e ele preferia lavar as mãos ao invés de beber água e aí foi aplaudido por causa disso botou a própria vida em risco foi aplaudido são coisas que a gente fica pensando assim no nosso dia a dia na nossa modernidade do mundo a gente acha essas coisas absurdas mas a gente encontra outras coisas nos nossos tempos que não são não são os melhores não porque o honra a pai e mãe continua porque se nós nós que somos cristãos assim a religião cristã são as religiões abrahâmicas que tem lá a base em Abraão que é o judaísmo o cristianismo e o islamismo são religiões abrahâmicas que vem da base da raiz de Abraão então nós temos os mandamentos são os mesmos para os judeus e para nós honrar pai e mãe é um mandamento dos dez mandamentos de Deus está lá não matar não cometer adultério não desejar as coisas do outro tem tantos tantos que nós esquecemos e a gente usa as nossas tradições atuais para descumprir essa regra de ouro esses dez mandamentos que estão em vigor gente as pessoas falam não mas eu sou cristão então é o novo testamento e em diante não olha só Jesus ele diz que nós deveríamos seguir os dez mandamentos quando aquele jovem vai procurar Jesus que pergunta a ele o que deveria fazer ele fala cumpre os dez mandamentos ah mas esse eu já cumpro daí ele vai então vende tudo e segue-me porque ele percebeu que o cara era ainda apegado ao dinheiro então os dez mandamentos estão em pleno vigor gente não passou não não vão passar nunca regras de Deus são imutáveis os mandamentos de Deus são imutáveis os mandamentos humanos passam o de Deus nunca então a gente tem que estar muito atento a tudo isso para que nós não caiamos em erros como os que nós estamos vendo muitas vezes no mundo então nós vamos ficar por aqui semana que vem nós vamos continuar com nossos estudos seguindo Mateus nós estamos no capítulo 15 e até lá então gente se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A Visão Espírita Sobre o Guia e Modelo da Humanidade Produção e Apresentação Paulo Guedes Doce doce Inscreva more Tchau, tchau.